A CIDADE NO BRASIL 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 Tirar o pó e aqui temos um moço que está fazendo isso, tchau, olha o elevador de acesso, vamos ler aqui ó, elevador de acesso à garagem. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Nacional de Brasília, prédio enorme, ali o prédio da Caixa Econômica Federal, Banco Regional de Brasília, que tem um outro da Caixa também, BNDES, lá o BNDES, lá, tem um pé ali, tá? E aí. Que é o Museu Nacional Tonevoni em Brasília no Museu Nacional Tonevoni em Brasília 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 Tonevoni Tonevoni em Brasília Pastor Tonevoni em Brasília 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 da renovação com os torneias tantos que estavam aqui com a cabecinha branca como é que são assim referencial pra nós nós estaremos unidos ali com a nova geração e os novos filhos a meio da renovação no nosso país pra fazermos essa festa ali amanhã na faceta você que está aqui na assembleia, na convenção não precisa pagar a sua entrada não é isso? mas nós podemos incentivar vocês que são aqui do Distrito Federal vamos incentivar outras pessoas adquirirem o seu ingresso estarem ali, os bilhetes podem ser adquiridos na entrada mesmo da faceta ou nas literarias evangélicas da cidade, mas nós teríamos realmente ali um tempo de novo ardor em nossos corações para encerrar essas concorrações, muito obrigado a todos os líderes da convenção por esse convite ao Dia de Controlo nós estamos muito honrados e queremos fazer uma grande festa para o Senhor amém agora nós vamos ouvir o recado do Senhor pelo Pastor Enéas Dominico Passa para ele Pastor Enéas vai ler a palavra e depois o Coral vai cantar e ele aí vai falar ele é o presidente da Sociedade Bíblica do Brasil e nosso querido Papa ainda uma das coisas que eu lembro do Pastor Enéas eu não vou apresentando porque é dispensa apresentação mas quem conheceu ele naqueles inícios da renovação escritórica a partir do terceiro encontro e também daqueles dos oito anos que ele viajou no Brasil que parecia aquela pessoa que a gente não podia se aproximar tão importante que era e era a realidade era homem de Deus mas uma das coisas que eu tenho apreciado ao longo dos anos do Pastor Enéas convivendo mais próximo dele eu aprendi a apreciar o seu coração além da sua história além da sua capacidade além da sua instrumentalidade Deus eu tenho apreciado o seu coração obrigado o seu coração Amém. 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 Amém, amém. 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 De mercedão? Esse é bom, é baratinho. São as bacias, mas são quentes de água. Será que deve ser em cima daqui? Deve ter uma relação de suave. Olha, pai, aqui do outro lado, do nosso lado, pai, ele gosta de me atalhar. Supremo Tribunal Federal. Olha a bandeira. O Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto. É, conseguimos enxergar uma grande bandeira. Descemos no nosso heliponto ali. Claro, viemos de... Todas com compras, mulheres não resistem uma lojinha. Super baratinho. Não vai cair na lixeira de mulher. Custou o ouro, custou muito ouro isso aí. Já tinha saiu o ouro da cara. Firmou o hotel. Firmou o hotel, barato. Olha que bonito esse campo. Se vocês fossem tirando de perto, vocês não iriam comprar o seu contrário. Mas o pai... O pai anota tudo. O pai anota tudo. O pai anota tudo. Ele é visto. O pai Anori. O pai anota tudo. Paraíso. Vai filma lá. Tira a foto da gente. Você pensa o que eu sei? Tira nas piñas. Não, filanamar! Olha essa flor lá. Vai lá! Vai lá! Darlene, Duda, 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 Ana, Ana, está tão parecido. Duda, 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 Duda. Só que ela é forma de caracol. Música Música Que lindo, velho As casas do Largo Sul e do Largo Lá Ai, agora eu sou perdida aqui É, aqui dá pra enxergar a ilha que é a ilha que o Lula fica Como é que é? Como é o nome da ilha aqui? Música 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 É, olha o olho e o dedo a dedo E lá vai lendo Música 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 Então vamos seguindo, por favor, refletida ali nos espelhos. Então aqui nesse salão é onde acontecem cerimônias com maior número de convidados. As cerimônias mais importantes acontecem aqui nesse salão. O presidente quando toma posse, ele toma posse no Congresso Nacional. A faixa presidencial ele recebe desse salão. Então posse coletiva de ministros. Quando o nosso presidente recebe um chefe de Estado de outro país, tem toda uma cerimônia para recepção. Então ele recebe aqui nesse salão também. Aqui é como se fosse a porta de entrada da nossa casa. Aqui é aberto, o nosso presidente fica guardando pelo outro presidente aqui da rampa. E esses soldados? Eles não estão aqui fazendo a guarda do palácio, é uma guarda decorativa. E conta um pouquinho da nossa história. Esse uniforme que eles estão vestindo é um uniforme histórico. Esse aqui é o BGP, Batalhão de Guarda Presidencial. Ainda conta também um pouquinho da nossa história, né? Que foi criada ainda na época do Império, o Dão João VI. O horário de expedite deles é de 8 às 18 horas. Eles ficam duas horas aqui no poço e descansam por quatro horas. Mas imagina você ficar duas horas em pé, né? Pode dar até cãibra. Então durante essas duas horas eles podem fazer um movimento. Mas tem que ser um movimento sincronizado, o mesmo movimento. Esse aqui é o mastro pavio que eu falei pra vocês. Se o presidente estivesse aqui neste momento, a bandeira da República estaria achiada nele. A bandeira que sinaliza a presença dele. E o nosso bandeirão está a 110 metros de altura. O tamanho dessa bandeira é 286 metros quadrados. Pés em média de 55 quilos de tecido. E essa bandeira é trocada no primeiro domingo de cada mês. Então no próximo domingo, que vai ser o primeiro domingo de agosto, vai acontecer uma cerimônia aqui na praça. E vão fazer a troca dessa bandeira. E durante o ano são trocadas 12 bandeiras. Então no dia da bandeira, que é dia 19 de novembro, tem toda uma cerimônia que elas estão todas incineradas. Quando descem, descem rasgadas, desbotadas. Então a gente não dá pra reaproveitá-las. Então como a gente não pode, né crianças? Jogar uma bandeira no lixo, fazer pão de chão. São guardadas com muito carinho no dia da bandeira, né? Dia 19 de novembro, são todas incineradas, tá? Então vamos seguindo, por favor. Olha essa... ...do presidente, né, de celebridades, autoridades que ele convidava, né? A irem até o parlatório. Então o primeiro presidente a utilizar o parlatório foi o ex-presidente, o Serenio Prichet. No dia 21 de abril de 1960, a 8 horas da manhã, ele já estava aqui no parlatório, inaugurando Brasília, né? A gente compara o Palácio do Planalto e a Praça dos Três Poderes. Creio que vocês se lembram também, né? No dia 1º de novembro desse ano, quando o nosso presidente tomou posse. Ele tomou posse no Congresso Nacional. E depois ele se dirigiu até o parlatório. A praça estava cheia de populares, onde ele discussou, agradeceu pelos votos também. Então nós vamos conhecer agora o 3º e o menor salão aqui do Palácio. Nós passamos pelo Salão Oeste, que é o 2º maior salão, o Salão Nobre é o Salão dos Espetos. E esse é o Salão Leste, tá? Ele está montado dessa forma, para vocês visitantes terem uma ideia de como se monta um salão para uma reunião, para uma cerimônia com o presidente. Aqui ao fundo temos também um espaço destinado para a imprensa. Vocês viram que o Salão Nobre não tem porque ele é amplo, então ele é montado de várias formas. Então, de acordo com o que se monta o salão, vão destinar um espaço para a imprensa. Aquela mesa também, conta um pouquinho da nossa história, né? Veio lá do Palácio do Capete do Rio de Janeiro. Temos essas duas tribunas. Essa tribuna com brasão de armas, só o nosso presidente pode se dirigir a falar. A outra tribuna com as colunas do Palácio, né? A autoridade estiver presente, que ele convidar a falar, vai dirigir-se até aquela tribuna. Creio que vocês assistiram pela televisão, né? Eles passaram a reportagem no dia da posse do novo ministro da Defesa, né? O ministro Nelson Jobim, a posse dele aconteceu aqui nesse salão, tá? Então, até 300 convidados, pode ser feito cerimônias, reuniões nesse salão. Ao fundo nós temos aquelas construções que são os anexos aqui do Palácio. Nós temos anexos 1, 2, 3 e 4. Ali é onde trabalha parte de servidores que dá apoio para o presidente. Então, ali nós temos biblioteca, tem agência do Banco do Brasil, caixa econômica, auditórios, restaurantes. E para vocês terem uma ideia, o gabinete do nosso presidente está localizado aqui no terceiro andar. Agora, o gabinete do vice-presidente está localizado no anexo 2. O vice-presidente só assume o gabinete do nosso presidente quando ele viaja para o exterior, tá? Então, agora nós vamos conhecer o salão oval ou a sala de reuniões. Mas a título de informação, para quem não conhece o Palácio do Alvorada, que é a residência do presidente, está aberto para visitação pública todas as quartas-feiras, de 15, entre 15 e 17 e 30, tá? Nós estamos aí no mês de julho, então no mês de julho foi aberto também as terças-feiras. Então, a última terça-feira vai ser a próxima terça-feira. Quem tiver interesse, é um lugar assim belíssimo, vale a pena vocês conferirem, tá? Então, vamos seguir no meio da porta. E terminando de fotografar, eu falo essa sala, tá? A mesa tem formato de um ovo, né? Então, aqui é onde acontecem muitas reuniões importantes. Creio que vocês já viram essa sala várias vezes pela televisão. Aqui acontecem reuniões governamentais, ministeriais e tantas outras reuniões importantes. A nossa coleguinha aqui já observou que esse lugar é o presidente que senta, né? São dois microfones à frente dele e ela perguntou, pra que dois microfones pro presidente? Eu expliquei pra ela. Se um falhar, o outro tá aqui na reserva, né? Então, olha só. Aqui só o presidente pode sentar. E eu falei que acontecem reuniões ministeriais, governamentais. Então, vamos imaginar como é feita a disposição, por exemplo, quando o presidente se reúne com todos os governadores. Qual será o governador que vai sentar próximo a ele? Porque aqui é o segundo lugar. A direita do presidente é o segundo lugar mais importante, tá? Então, uma reunião governamental, o governador da Bahia vai sentar à direita do presidente, porque foi o primeiro estado a ser criado. Então, uma reunião governamental, os governadores vão sentar nessas cadeiras de acordo com a criação dos estados. E vai ter sempre direita e esquerda até o último estado a ser criado. Uma reunião ministerial também da mesma forma. O presidente se reuniu com todos os ministros, o ministro da Justiça vai sentar à sua direita, porque foi o primeiro ministério a ser criado. A sua esquerda antes sentava o ministro da Marinha, mas teve a fusão das três forças, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, hoje quem senta à esquerda do presidente é o ministro da Defesa, tá? E da mesma forma, sempre direita e esquerda até o último ministério a ser criado. E eu falei para vocês que o nosso presidente, ele recebe chefe de estados de outro país também aqui no Palácio. E ele costuma a se reunirem aqui nessa sala. Agora imagina o nosso presidente sentando aqui naquela ponta, olha a distância, né? Então, essa cadeira aqui vai ser retirada. Eles vão sentar mais, vamos imaginar que esse aqui é o centro da mesa. Então, o nosso presidente sentando aqui, com a bandeira do Brasil miniatura ao lado dele, e o representante do outro país sentando frente a frente com ele, com a bandeira do país dele também ao lado em miniatura. Nas demais cadeiras, as autoridades, né, que foram convidadas para participarem da reunião, tá? Ao fundo, vocês estão vendo aquela janela Fulmei? Ali atrás tem uma sala e tem uma mesa de comando de som. Por exemplo, uma reunião dos governadores, os únicos microfones ligados, são os do presidente, os demais eles ligados. Então, quando o governador da Bahia quer falar, ele aperta aqui o botãozinho, sai escrito aqui, ó, para falar, aperte o botão. Acende uma luzinha vermelha aqui para ele, acende lá para o técnico. Nessa numeração, MI e C3, todos os microfones são numerados. Então, o técnico vai liberando de acordo com o que eles vão solicitando, tá? Temos também um espaço destinado para a imprensa ali atrás. Então, jornalistas, repórteres, quando eles têm acesso a essa sala, o espaço deles tem que estar ali atrás. E essas cadeiras verdes, para que servem? Uma reunião ministerial. Os ministros vão sentar nessas cadeiras e os assessores vão ocupar essas cadeiras verdes. E aqui, no subsólio, está localizada a garagem. Então, o presidente, quando ele chega aqui no palácio para despaixar, ele desembarca na garagem. Tem um elevador privativo que já dá acesso direto ao gabinete dele. Então, ele não fica circulando o tempo todo dentro do palácio, tá? Nós vamos conhecer agora o gabinete, vocês vão conferir, que na sala do gabinete dele tem uma mesa de reuniões também, tá? Então, vamos indo, por favor, por aqui. Aqui temos uma vitrine com algumas fotos que contam um pouquinho da história do nosso presidente. Está em ordem decrescente, ele com três aninhos, quando tirou a primeira foto, até o dia da primeira posse, que foi em 2003. Fiquem à vontade, por favor. Fiquem à vontade, por favor. Não, mas ele já terminou o mandato. Então, ele é um ex-presidente que é presidente e o mandou, né, uma outra vez. Então, vamos conhecer a sala de audiência, os que a gente tem são os presidentes, por favor. Obrigado. Que lindo. Obrigado. 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 Olha, essa sala aqui é utilizada para aquela conversa mais informal, às vezes ele utiliza para outras reuniões, cerimônias, desmontam aqui, montam com cadeiras, tá? Então, não é só para audiência, ela é utilizada para outros eventos também, tá? É o quadro do Grito Ipiranga, tem os caras a cavalo, correndo, Dom Pedro. Estão nos sofazinhos do Lula, né? Estão nos sofazinhos do Lula? Chegou o nosso elevador, chegou o nosso elevador, vamos ter que ir. Vai lá, Tânia. Vai lá, Tânia. Eu também quero uma minha, Tânia. Vai lá, 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 Tânia. Só um pouquinho, não. Vai lá. Tem o riêndrio. Vai lá, Tânia. Vai lá, Tânia. Vai lá. Vai lá, tânia. Vai lá, Tânia. Arolda aí, ó. A gente acabou de tocar numa medalha do pão. Tá lá, ó. Ah, tô pegando. Que mais? Que mais? Tiramos foto? Agora você vai nadar também. Aê, aê. Tiramos fotos com medalha do pão. A Mel Lisboa? É. Natação. E encontramos a Bíblia no banheiro. E a Mel Lisboa.